Música Nós estamos aqui no programa Sala de Visitas trazendo um assunto extremamente importante hoje que é a luta contra o sedentarismo a luta para estimular a atividade física nas pessoas trazemos aqui dois convidados ilustres que é o professor Dr. José da Silva Guedes professor de medicina preventiva da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e ex-secretário do Estado da Saúde do Estado de São Paulo e o Dr. Vitor Matsudo que é, na verdade, o criador do programa Agita aqui em São Paulo e até exportando já para o mundo eu queria iniciar aqui com essas duas personalidades já fazendo uma primeira pergunta para o Dr. Vitor Dr. Vitor, o senhor poderia nos explicar como nasceu essa ideia quais são as bases científicas como se desenvolveu o programa Agita que o senhor é o criador, vamos dizer assim junto com a sua equipe o senhor explica para a gente, para a cidade de São Paulo nesses anos nós fomos verificando o que o mínimo poderia fazer um cidadão para ter todos os benefícios que a gente vê naqueles indivíduos que fazem muita atividade física mas, primeiro, não temos tempo nem temos desejo de ser atleta mas nós temos que ter o mínimo para ter saúde ao mesmo tempo, Gilberto, nós estamos acompanhando o crescimento das mortes por doenças chamadas crônicas que estão matando cada vez mais o diabetes, a hipertensão, a osteoporose o acidente vascular cerebral então, isso tudo foi tendo uma congruência chegamos num ponto que falamos, bom, agora nós sabemos o que e nós temos um inimigo grande que se chama sedentarismo esse sedentarismo está por trás dessas enfermidades esse sedentarismo compromete 70% da população pelo menos eram os dados que nós tínhamos no início da década de 90 aqui na cidade de São Paulo mais prevalente nas mulheres 80% das mulheres naquela época elas eram sedentárias aqui na cidade mais prevalente nos pobres mais prevalente nas pessoas menos escolarizadas ou seja, um monstro um inimigo que está extremamente invadindo as nossas casas dos paulistanos dos paulistas e nós precisamos, então, criar algo contrário cientificamente, então, como foi foi confluindo o momento chega todas as informações qual é o mínimo para essas pessoas combaterem esse tal inimigo chamado sedentarismo e chegou à conclusão que, finalmente que com 30 minutos de atividade física por dia de atividade física é bom esclarecer não é de esporte é de movimentar qualquer movimento que você fizer levar o cachorro passear ir ao mercado tudo isso está contando se você somar 30 minutos pelo menos você carimbaria o passaporte para a saúde e essa atividade física, então, pode ser moderada e uma segunda grande novidade que se podia somar tempos nós não sabíamos na medicina do esporte trabalhava com atletas a gente queria o pessoal colar uma maratona não pode parar era isso que eu ia jogar basquete futebol não, para ter saúde pode acumular você pode fazer 2 bloquinhos de 15 ou 3 bloquinhos de 10 vai somando aqui e ali e a gente vai conseguindo ganhar o campeonato da vida o senhor foi secretário de Estado de Saúde de São Paulo do Estado de São Paulo e o senhor comprou a ideia dos 30 minutos de atividade física por dia para combater o sedentarismo e o senhor implantou no Estado essa ideia essa prática então, gostaria que o senhor contasse um pouco para os nossos telespectadores por que o senhor comprou a ideia e como foi a implantação no decorrer dos anos enquanto o senhor estava na secretaria o senhor é prevenir doença então, uma das coisas que a gente via era, por exemplo as doenças que para as quais a gente tem vacinação a gente aprendeu realmente muito seriamente a como combatê-las tanto que a gente eliminou grande parte das doenças por exemplo prevenção de câncer prevenção do câncer da mulher a gente faz mais ou menos a gente pode fazer melhor do que do que está fazendo hoje mas prevenção de doenças crônicas tipo infarte acidente vascular diabetes hipertensão isso a gente fazia praticamente nada então foi daí que a gente convidou o time e do Vitor o Vitor foi meu aluno esse é um jovem já muito bem criado agora mas esse rapaz foi meu aluno e eu aprendi com ele quando ele foi fazer ortopedia depois medicina esportiva depois medicina da atividade física então tem eu acho que o grande segredo do Agita é ter uma fundamentação científica muito sólida há muita pesquisa e o pessoal toda medida que vai ser tomada é baseada em pesquisa que vai ser